Hoje falamos sobre Plutão, Éris e Almea. No Conversa Astronômica de hoje, o nosso assunto é o planeta anão Mach Mach. Mach Mach, como Plutão, Éris e Almea, é um planeta anão localizado no cinturão de Kuiper. Possui uma coloração marrom avermelhada, semelhante a Plutão. Foi detectado metano e etano congelados em sua superfície, e é possível que tenha um pouco de nitrogênio. Provavelmente, algumas placas geladas de metano de até 1 cm de diâmetro na superfície fria do planeta anão. Visto da Terra, depois de Plutão, Mach Mach é o objeto mais brilhante da sua região. O planeta anão foi encontrado no dia 31 de março de 2005, pelos mesmos descobridores de Éris. Antes de sua descoberta ser publicada, a equipe responsável pela observação do astro apelidou-o de Coelhinho da Páscoa, porque o encontraram um pouquinho antes da Páscoa. Quando o planeta anão foi oficialmente nomeado, decidiram manter uma relação com a data da descoberta, então chamaram-no de Mach Mach, que segundo a mitologia Rapanui, da Ilha da Páscoa, é o deus da fertilidade e o criador da humanidade. É o terceiro maior planeta anão, com um geômetro equatorial de aproximadamente 1.430 km. É um pouco menor que Plutão e Éris. Sua órbita é muito elíptica e está a uma distância média de aproximadamente 6.847.000.000 de km do Sol. Isto é cerca de 45,8 unidades astronômicas. O planeta anão completa o movimento de rotação, que ocasiona os dias e as noites, em torno de 22 horas e meia. Ou seja, o dia em Mach Mach possui duração semelhante à da Terra e à de Marte. E seu movimento de translação em torno do Sol leva em torno de 305 anos terrestres. Mach Mach poderia ter sido descoberto em 1930, assim como Plutão, por Clay Thumbull, pois é o único planeta anão brilhante o suficiente que poderia ter sido observado durante a busca do astrônomo por objetos transnetunianos. Entretanto, sua posição na época o projetava sobre uma região da Via Láctea muito brilhante, então o fundo estava densamente povoado de estrelas, o que tornou muito difícil a sub-observação da Terra. Mach Mach, como o Ares, foi um dos objetos que levou à União Astronômica Internacional reconsiderar a definição de planeta e criar um grupo de planetas anões. Em 2016, o Telescópio Espacial Hubble da NASA encontrou um satélite natural orbitando Mach Mach. No momento, esse satélite ainda é provisório e denominado MK2. Seu diâmetro equatorial estimado é de cerca de 160 quilômetros e está a aproximadamente 21 mil quilômetros de distância do planeta anão. O ambiente Mach Mach e no seu satélite natural não é propício à vida como a conhecemos. Agora que vocês conhecem um pouco mais sobre Mach Mach, no próximo vídeo vamos falar sobre o planeta anão Ceres. Se essa conversa te trouxe alguma dúvida, escreva para nós que iremos responder. Muito obrigada por assistirem e até semana que vem! Tchau! 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 Tchau!